Bem, a gente sabe que a decodificação para fins de corrigir erro vai depender da síndrome. Mas para realizá-la, a gente vai precisar ter uma tabela que relacione a síndrome com o erro que se imagina ter acontecido. Então, uma tabela como essa aqui, por exemplo, 101 sendo a síndrome, o padrão de erro é um erro no último bit. E aqui, por exemplo, a síndrome sendo 11, então haveria no segundo bit e no último bit. E quando a síndrome é zero, como já se falou, então não houve erro nenhum. Então, essa tabela, mais adiante, vai ter que ser projetada. Essa tabela que relaciona a síndrome, ou seja, todos esses valores possíveis aqui de síndrome com o respectivo mapeamento para um padrão de erro. Mas vamos assumir, por enquanto, só para concretizar o exemplo que iniciou anteriormente, que a gente já tem essa tabela, ela nos foi dada. Então, relembrando ainda o exemplo anterior, onde a palavra código transmitida foi essa, U, e a recebida foi essa aqui. Então, a gente pode, sabendo qual foi a palavra transmitida, verificar que houve erro aqui em um bit. Então, o que a gente fez no exemplo anterior, agora pode ser concluído por quê? A primeira coisa que se faz é calcular a síndrome, dado a palavra código recebida, a gente multiplica pelo h transposto. Então, essa foi a nossa síndrome, 100. Então, agora, dispondo dessa tabela, aí vem o que eu falei. Eu posso mapear naquele que é o padrão de erro que nós estamos assumindo. E é importante pensar que a gente está assumindo, porque, na verdade, esse erro aqui, que está sendo representado aqui com o chapéu, ele pode, eventualmente, não ser o erro que aconteceu. Mas, seguindo, então, na sequência, dado que eu estou assumindo ser esse padrão de erro, aí eu posso obter a minha estimativa de palavra código, vejam que é um chapéu aqui também, a estimativa do U transmitido como sendo a palavra que eu recebi e eu tenho que inverter os bits no que eu imagino ser o meu padrão de erro. Então, como eu imagino que o primeiro bit aqui está errado, eu inverto o que eu recebi, que era zero, e digo que é um. E aí, comparando esse U chapéu com o U transmitido, eu posso observar, nesse exemplo, que eu consegui corrigir o erro que aconteceu. Então, essa é a ideia, notem, eu sempre vou poder calcular síndrome a partir da palavra código recebido, e eu preciso dessa tabela, que mapeia síndrome em padrão de erro. E a gente vai ver adiante como construir essa tabela.